Carlinhos Sete Cordas Boa noite Linda, te sinto mais bela Te fico na espera Me sinto tão só, mas o tempo que passa Em dor maior, bem maior Linda, no que se apresenta Do triste se ausenta Vê-se a alegria Corra e olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Ai, corra e olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Linda, te sinto mais bela Te fico na espera Me sinto tão só, mas o tempo que passa Em dor maior, bem maior Linda, no que se apresenta Do triste se ausenta Vê-se a alegria Corra e olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Ai, corra e olha o céu Que o sol vem trazer Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Boa noite Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia